Não há segundas chances. Só a paz ou o apocalipse. Aurora Infernal! Retribuição! Insignificante! Sucumba! É tarde para remorso. Sopra o seu destino! Libertação! A luz não tem clemência. A escuridão não tem controle. Aurora Infernal! Retribuição! Posso até estar aí. Retribuição! Basta! Bateça! Preparação não retirada. Estarei pronto para o que vier. Enfim! Enfim! Tua convicção contra mim. Os deuses esqueceram o que é medo, compaixão, razão. Acelera! Hã? Ir! Libertação! Existe tirania na ordem e... Seu último suspiro! Sucumba! Auloran, rompendo o destino! Preparação não retirada. Estarei pronto para o que vier. Não há segundas chances. Só a paz ou o apocalipse. A luz. Existe tirania? Sua estrada acaba aqui. Sopra o seu destino! Você busca destruição? Insignificante! Retribuição! Tua convicção contra mim! Prepar... Um caminho feito apenas de luz ou de escuridão leva a treinar. Inimigo desaparecido! Perigo! Posso até estar exausto, mas... É tarde para remota! Atezinho! Se a paz exige sac... Auloran, infernão! Sucumba! Os deuses esqueceram o que é medo com paixão ou razão. A equipe de eliminou o alagão. O poder de... Um caminho feito apenas de luz ou de escuridão leva a treinar. Inimigo é dignidade. Inimigo é dignidade. Primeira torre destruída. Uma profecia meia. Põe sua conta e dito! Retribuição! Você está no seu mundo de crime. A luz não tem clima. A sua morte por um mundo melhor. Torre inimiga destruída. Existe tirania na ordem e no caos. Então, viado eliminado. Se a paz é do sacrifício, então sacrifícios eu farei. O que é o que é o que é o que é o que é? A aurora infernal! Roupei do desti... Perigo! Só para o seu destino! Você foi eliminado Neutralizado Perigo Perigo Forço até estar em salto O poder Existe tiranita Sua estrada acaba aqui A minha continua Libertação Os deuses Uma profecia não é nada A sua morte Por um mundo melhor Libertação Inimigo eliminado Rompendo o destino Tukuba Se a paz exige sacrifício Então sacrifício Seu farei Sua estrada Preparação não retirada Estarei pronto Para o que vier Preparação não retirada Estarei pronto Se a paz exige sacrifício Então sacrifícios Eu farei Não há tempo para compaixão Basta Insignificante Socuba Se a paz exige sacrifício Mente Enfurecido Enfurecido Ataquem no balão Há caminho Uma profecia não é nada Para uma alma Inabalável Há caminho Existe tirania na onda Bateça Um caminho feito apenas de luz ou de escuridão O que é isso? O que é isso? O que é isso?